Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo as nossas inspirações daquele post no Instagram, hoje eu estou aqui com uma almofada. Vamos aproveitar essa pandemia, né? Essa quarentena que já virou, nem sei o que que virou já de tantos dias que a gente tá em casa, pra colocar a nossa decoração em dia. Vamos fazer uma almofada, botar no sofá, na cama, aí vocês escolhem aonde vai colocar. Eu fiz essa almofada aqui com menos de dois novelos, vai cair, menos de dois novelos do fio Andes, tá? Foi muito rapidinho de fazer. Vocês vão ver que ela ficou bem gordinha, porque quando vocês olharem, vocês vão dizer, não vai fechar, Alisandro, isso não vai dar certo, mas deu certo, tá aqui a prova que ela deu certo, tá? Bem tranquila de fazer, super fácil mesmo, as iniciantes também vão conseguir. Durante o vídeo eu vou dar muitas dicas, né, de como fazer e sobrou fio ainda pra fazer mais alguma coisa que vocês queiram fazer. Fica legal também, gente, fazer peseira que combine e botar na cama, vai ficar bem bonito, façam uma, duas, três almofadas pra ficar bem legal. Aqui eu usei dois, abri dois novelos do fio Andes e sobrou em cada um esse tanto aqui, tá? O fio Andes é um fio bem grosso e ele tem lã na composição, então ele é um fio bem quente também que vai ficar bem legal agora pro nosso inverno. E eu usei pra fazer a agulha 12, tá? Todas as explicações vão tá aí no vídeo, tudo bem explicadinho, receita no box de informação, olhem o box de informação em todos os meus vídeos, sempre vai estar lá embaixo por escrito. O material, o ponto, tudo explicadinho lá, gente, então olhem, tá? Aproveitem que eu coloco ali, não são todos que colocam, eu uso muito o box de informação e olhem lá, pra vocês terem todas as informações necessárias. E a nossa tesoura e uma agulha pra costurar. tá? Além, claro, do recheio da almofada, né? Que aqui no caso era uma nova, de 40 por 40. Se vocês já tem uma almofada em casa, tá na hora de trocar a capa, esta é a hora. Então, vamos lá, assistam a aulinha e façam a almofada e não esqueçam de me mandar a foto depois. Bom, gente, pra fazer a capa de almofada de hoje, eu usando o fio Andes, né? E coloquei aqui 28 pontos. Lisandra, como é que tu sabe que são 28 pontos? Fazendo a nossa amostra, tá? A minha almofada, ela vai ter 40 por 40. Só que eu não posso fazer ela nos 40 por 40, porque o tricô sempre cede um pouco depois de pronto. Então, o que que eu faço? Eu calculo pra 38 centímetros, tá? Então, a gente faz uma amostra pra 38 centímetros, pra dar certinho nos 40. 40. Uma diquinha aqui pra vocês, não sei se vocês conhecem, ó, alguns novelos têm vindo com essa tecnologia aqui do Easy Pull, que a gente puxa de dentro, ele já vem essa etiquetinha. Então, puxa pra já sair com a ponta do novelo e não, né, perder tempo desenrolando um todo. Bom, então, aqui eu vou fazer uma almofada bem simples. Aqui já está um lado dela pronto, pra vocês terem uma ideia. Olhando assim, vocês acham que não vai dar, que não vai servir, mas olha aqui, ó. Quando a gente costurar, ela vai pro lugar, tá? E aí, vai ficar bem legal, bem bonita. Então, eu vou trabalhar. A primeira carreira em meia, vou voltar em tricô, terceira em meia, quarta em tricô, quinta em meia. E aí, vou inverter. Tricô, meia, tricô, meia, tricô. Tá? O que que eu quero? Dá um efeito só. Pra ela não ficar uma coisa lisa, e ser uma peça fácil de fazer e rápida, a gente faz aqui, fiz cinco carreiras de cada tipo. Então, eu vou fazer aqui com vocês, pra quem não entendeu, eu possa entender melhor. Então, vamos lá. Com o ponto de borda, tá, gente? Primeiro, meia, e toda a minha carreira em meia. Pra quem ainda tá começando e não sabe, Zandra, eu nunca sei o que que é meia, o que que é tricô. Então, uma diquinha, onde é que a gente usa meia? No pé, né? Então, quando a agulha for em sentido ao pé, é o ponto meia. Quando a agulha vier pro corpo, é o ponto tricô. É um jeito lúdico de vocês aprenderem e não esquecerem o que que é o ponto meia, o que que é o ponto tricô. Então, toda a minha primeira carreira em meia, vai dar um total de 25, 5, 10, 15, 25, 25, 35 carreiras, tá? Então, ela é bem... E não foi todo novelo na primeira parte. Então, com dois novelos, vocês fazem uma almofada e meia. Como assim uma almofada e meia? Eu posso usar um outro fio nas costas da almofada, eu posso fazer com tecido. Aí, vai da criatividade de vocês, né? O que que vocês querem fazer. Então, o último ponto de borda, virei, vou pro tricô. Aqui toda em tricô. Vou fazer aqui até o final da carreira. Aqui toda em tricô. Terminando a segunda. Terceira carreira em meia, novamente. Então, borda. E toda a carreira em meia. Eu aqui, na minha tensão do ponto, deu as 35 carreiras. Não quer dizer que pra vocês vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, por isso, a importância da amostra. E também, pra ver qual é o fio que vocês vão estar usando, a agulha que vocês vão estar usando, modifica também. Então, terminando nossa terceira carreira em meia. Vamos aproveitar a quarentena e deixar a casa bonita, né? Trocar aquela almofada que já tá assurradinha no sofá, de tanto usar agora na quarentena. Vamos botar uma almofada nova. Então, agora, no tricô, que é o avesso. Aqui. E mais uma carreira em meia, pra fechar a primeira parte do desenho. Quatro. Última carreira em meia, desta lado aqui direito, por enquanto. Tá? Então, são barras de cinco carreiras. Pra vocês me entenderem melhor. Onde as cinco primeiras vão ser em meia, depois as outras cinco vão ser em tricô. Não é que a gente vá tricotar nesse ponto, tá? Mas é como ele vai aparecer pra gente. Então, pra que ele apareça dessa forma, o lado direito ele é tricotado desse ponto, o lado do avesso é o contrário dele. Então, cinco carreiras. Lindo esse fio, né, gente? Olha só que coisa linda. Fiz as cinco, agora eu vou mudar o meu desenho. Então, se eu quero que o lado de lá agora esteja em tricô, eu tenho que fazer em meia. Tá? Então, a minha sexta carreira vai ser em meia. Tá tudo escrito ali no box de informações, tá? Eu vou deixar escrita a receita. Pra quem prefere a receita escrita, não se perder. Fica tudo ali bem explicadinho. E qualquer dúvida, mensagem. Não esqueçam. Toda em meia. Mais um pedacinho. Agora, eu estou indo pro lado direito. Uma outra coisa que podem ficar na dúvida. Como é que eu sei que eu estou indo pro lado direito? Quando esse fiozinho curto aqui estiver à direita, ele é o lado direito do meu trabalho. Do jeito que eu coloco pontos, tá? Se vocês colocarem pontos do outro jeito, pode ser que seja diferente. Então, cinco meia. Agora, vamos ter o tricô. Que a gente quer que apareça o ponto tricô. Não esquecendo que esse cálculo é pra uma almofada 40 por 40. Então, se vocês tiverem uma almofada menor, maior, ou um outro formato, vocês têm que modificar essa quantidade de pontos também. Lissandra, posso fazer inteiro, em vez de fazer duas partes pra costurar? Pode. Pode fazer uma tira de 80 cm de comprimento. E costura só nas laterais e uma das pontas, tá? Não tem problema nenhum fazer desse jeito. Se quiserem fazer também com 80 cm de largura, ao contrário, também pode. Então, terminei a minha segunda carreira do segundo grupinho. Terceira, agora, vai ser em meia. São cinco carreiras de novo, né? Vocês viram que eu tô usando agulha curta aqui. Os pontos ficam bem justinhos nela, mas... Por motivos de gravação, eu prefiro usar ela pra não bater na mesa e não fazer barulho pra vocês. Então, a gente faz um sacrifício. Mas, se vocês tiverem só uma agulha grande, também dá pra usar a agulha normalmente. Pequena ou a grande, se adaptam a qualquer uma das duas. Então, aqui, a minha terceira carreira, ó. Agora, vamos pra quarta carreira, que vai ser em tricô. Já estamos quase no final da segunda parte. E vocês já vão ter uma ideia do que vai ficar de bonita essa almofada no sofá. Ou na cama, né? Faz uma peseira bem bonita e decora a cama, também vai ficar muito lindo. Tem muitos modelos agora de peseira, por aí, que ficam lindos, lindos. Então, a minha quarta carreira é em tricô. E agora, a carreira em meia, pra fechar a segunda parte do desenho. E aí, eu vou mostrar pra vocês como seguir o final. Opa! Assim, também é um jeito de não ir tanto fio, tá? Quando a gente trabalha com alguns... Tem alguns pontos que gastam um pouco mais de fio. Então, se a gente tá com pouco fio, o ideal é substituir aquele ponto ali. Tipo, ponto arroz, a trança, eles sempre gastam um pouco mais de fio no tricô. Então, aqui, ó, pronto. Cinco carreiras em meia e cinco carreiras em tricô. O que que eu preciso fazer? Seguir. Agora, vocês vão repetir mais uma vez em meia, uma vez em tricô, uma vez em meia, uma vez em tricô, e termina com meia. Então, são sete listras, vamos dizer assim, tá? Então, ó, cada uma com cinco carreiras. E aí, eu volto com vocês pra gente costurar. Então, aqui, gente, ó, as duas partes prontas e a gente costura direito com direito, né? Pra ficar uma continuidade, eu deixei um lado o ponto tricô e aqui do outro lado o ponto meia, tá? E vou começar a costurar uma das laterais de cima para baixo. Então, aqui, vamos começar pela lateral usando os nossos pontos de borda, certo? Aqui. Trancou. Vocês viram, eu não tinha prestado atenção. Esse fio tem lã na composição, então, ele vai ser uma almofada bem quentinha agora pra esses dias frios. E aqui eu tô usando um outro fio que não é ele pra costurar, tá? Porque o fio é muito grosso, então, a costura não ia ficar legal. E uma das coisas que pode fazer, se vocês conseguirem fazer a costura, esse pontinho aqui que é um invisível, dá pra usar uma outra cor de fio que seja bem diferente da peça. Por quê? Porque daí, se vocês quiserem abrir pra lavar, né? Porque a gente costura toda a volta. Ou pra, tipo, verão eu vou tirar, não vou deixar o fio de inverno na minha almofada. Então, eu posso abrir a costura, né, com... Porque eu vou achar fácil um outro fio de outra cor bem diferente. E troca a capa. Bota uma capa de um fiozinho de verão. Vou dar um nó aqui. Então, são opções que vocês têm de modificar também pra melhorar, né? Melhor aproveitar o miolo da almofada. Essa eu comprei pronta, já faz tempo que eu tenho ela. Não é uma coisa muito comum de achar. Mas, vocês podem renovar as almofadas que vocês têm em casa, né? Eu tenho uma que eu fiz há muito tempo em casa aqui, que eu fiz com fio de malha. E é um travesseiro. Então, eu peguei um travesseiro, que a gente usa travesseiro aqui no sofá, e fiz com fio de malha. Também dá pra fazer. Então, costurem toda a lateral. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente costura lá embaixo. Então, aqui, ó. Como é que eu costuro? Eu pego um ponto... De lá. E um ponto de cá. Deixa eu puxar o fio aqui. De novo, ó. Um pontinho de lá. E a gente já tá quase dobrando a esquina de novo, né? De lá. Deixa eu ver onde eu parei. Nesse aqui agora. E a gente vai fazer a lateral até a metade. E aí, colocar o miolo. Tá? Pra gente não sofrer tanto depois. Pra colocar ele, porque ele fica bem ajustado. Aqui, como eu disse pra vocês, né? Eu fiz a almofada bem, bem apertadinha. Porque ela acaba cedendo com o uso. Aqui em casa, as que eu fiz, já estão na hora de trocar. Porque todo mundo usa bastante deitando no sofá. Usa pra escorar as costas. Então, ó. Sempre dá uma puxadinha, ó. Pra não ficar aparecendo o fio, tá? Ó. Não dá pra ver o fio. Então, tem que... Pode, de vez em quando, dar uma puxada nesse fio. Mas, cuida pra não puxar demais. Pra não... Não repuxar a costura. Não ficar franzido. Aqui eu quero mostrar pra vocês. Pra gente colocar o miolinho dentro. Depois, uma das dicas que também... Que eu tô pensando em como fazer isso. Dá pra dar um pontinho. Mas, aí, tem que ser uma linhazinha de costura. Que a gente consiga esconder bem na cor, né? Pra prender o miolo aqui. Porque ela acaba, às vezes, virando o miolo. Saindo do lugar, né? E fica feia. Fica deformada a almofada. Então, também é uma dica. Prender o miolo nos cantinhos. Nos quatro cantos. Prende ele. Que daí vai evitar que a almofada fique deformada. Vou botar aqui. Vocês vão dizer que não vai caber. Ó. Então, a gente veste, né? A criança aqui. Segui aqui, costurando já com ele aqui dentro. É uma partezinha chata. Mas, é que se não fizer assim, depois a gente passa muito trabalho pra botar o miolo. Tem outras técnicas pra fazer a almofada. Que depois, com o decorrer do tempo, eu quero mostrar pra vocês uns outros modos que eu faço também. Que ficam bem legais também as almofadas. Mas, em breve. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Quando eu chegar nesse meu, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Costurando a parte de cima. Que já é a última parte. Vocês viram como ela fica bem gordinha, ó. Por isso que eu faço ela bem justa também. Uma, porque o miolo também, com o tempo, ele... Ele fica mais murchinho, tá? Então, não adianta a gente querer fazer uma almofada muito grande. E aí, vai sumindo. Então, aqui vocês vão ajeitando. Como fica melhor. Vocês podem botar uns alfinetes, umas joaninhas, né? De segurança, aqueles. Pra ir segurando o ponto. Os pedaços. E fica mais fácil de costurar. Bota no colo. Aí, ajeita como fica melhor. Pra fazer a parte do acabamento. Mas é, basicamente, isso aqui. Tem que dar uma puxadinha mesmo pra costurar. Pra que ela fique bem, bem ajustada. E bem bonita no sofá. Não vai ficar aquela almofadinha magrinha, tá? Ela vai ficar uma almofadinha bem fofa. E puxem aqui o fio. Eu vou terminar aqui. E eu já mostro pra vocês como ela ficou bonita. Viram que deu certo? Aquele pedacinho de tricô que vocês acharam que não ia fechar. Fechou, gente. Deu certinho. Então, vão lá. Façam a de vocês também. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula de almofada. Vão vir outras por aí, tá? E não esqueçam lá de curtir. Se vocês gostaram. Compartilhar. E comentar. Se vocês fizeram. Mandem foto. Me marquem. Pra que a gente possa distribuir a arte do tricô. Por todos os cantos do Brasil. E do mundo. Muito obrigada por hoje. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.